O microfone está ok, a gente está vendo sua tela. Boa noite a todos, seja bem-vindo à nossa live hoje. A ideia aqui é passar a melhor forma possível para você estar fazendo uma boa diversificação com o robô Scalp ou Scalping Basic. A ideia dessa live aqui é levar para vocês o conhecimento e o que nós fizemos no Multimoeda 7. Eu sei que o Multimoeda 7 é um pacote pronto, você só arrasta para o gráfico e você não tem que fazer nada. Ele trabalha sozinho, ele trabalha 27 ativos, cada um independente, cada um com o seu setup. O que eu quero mostrar aqui para você que quer algo seu, porque a ideia do robô Scalp é que você diversifique, você crie suas estratégias. E o passo correto para você estar fazendo isso é o que eu vou mostrar nesta aula de hoje. Então a nossa aula de hoje é saiba como fazer uma diversificação correta com o robô Scalp. Lembrando, pessoal, tudo o que eu falar aqui é uma sugestão minha das melhores práticas aplicadas por mim, pela minha equipe. Vocês têm total direito de escolher a corretora, total direito de escolher o capital. A forma que eu vou mostrar aqui é uma forma que funciona para mim e ela é bem segura. Tá bom? Vamos lá. Eu vou levar em consideração aqui, nesta aula de hoje, um depósito de mil dólares em uma conta sense. Se você quiser depositar mil dólares em uma conta micro, mil dólares em uma conta standard, tive conversado com a minha equipe aqui hoje e assim, a gente deixa livre para o cliente fazer o que quiser. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai enxergar que com mil dólares não adianta ir para uma conta standard. Você vai acabar indo para uma conta sense que vai ser melhor para você. Então, levando em consideração, eu peguei mil dólares em uma conta sense. Depositei em uma conta sense. O que acontece? Quando você deposita mil dólares em uma conta sense, lá no MetaTrader você vai visualizar 100 mil dólares. E a partir desses 100 mil dólares é que nós vamos fazer todo o trabalho daqui para frente. Como que o Flávio faz? Primeiro, você pega os seus 100 mil dólares. Presta atenção, pessoal. Presta atenção que isso aqui é uma conta simples. Só que se você não fizer essas contas antes de sair gerando setup, de sair ativando um monte de robô na sua conta, você vai reparar que você, por mais que você aprendeu a gerar setup, aprendeu a colocar o robô no gráfico, aprendeu a colocar tudo para funcionar, mas você simplesmente pulou a etapa principal para mim. Que é o quê? Determinar o capital a ser utilizado e saber estipular o capital que você vai realmente utilizar. Então, neste caso aqui eu peguei 100 mil dólares, que é meu saldo, fiz uma divisão desses 100 mil dólares por 3 mil dólares, que representa 3% da minha conta. Isso aqui, pessoal, é muito simples. Eu cheguei em 3% do que qualquer pessoa que está no mercado, qualquer cidadão que está fazendo uma negociação que seja manual, ela vai colocar um stop ali em torno de 1 a 3% do capital dela, dependendo do tamanho do capital que ela tem para negociar. Quanto mais capital você tiver, menor você pode estipular esse percentual. Eu coloquei 3% aqui porque estamos falando de uma conta de 100 mil dólares no MetaTrader, que equivale a mil dólares na conta SEMS. Então, o primeiro passo, eu faço uma divisão dos 100 mil pelos 3 mil, que equivale a 3%. Eu cheguei neste número aqui, 33,3, que seria o total de estratégias rodando. Legal, né? 100 mil dividido por 3 mil, cheguei em 33 estratégias rodando. Eu vou utilizar essas 33 estratégias? Eu posso pegar e ativar as 33 estratégias com limite de capital de 3 mil? É correto? Não, você não vai fazer isso. Preste atenção. Por quê? Porque a conta inicial básica eu fiz, que é pegar o meu mil dólares, que no MetaTrader é 100 mil dólares, e estipulei um percentual mínimo que eu quero usar para cada estratégia. Então, eu estou determinando que cada estratégia minha vai ter 3 mil dólares, que equivale a 3% do meu capital. Só que, se eu pegar 100 mil e dividir por 3 mil, eu vou ter um total de 33 estratégias. Mas o Flávio falou que está errado. Você não vai usar as 33. Então, o que seria certo? Continuando. Se você pegou 100 mil dólares, lembrando, é mil dólares na conta Centros, mas no MetaTrader, que é o valor que nós vamos trabalhar, são 100 mil. Se eu peguei 100 mil dólares, dividi por 3 mil, cheguei em 33 estratégias, agora você já sabe que você, com 100 mil no seu MT4, poderia, teoricamente, utilizar a 33 estratégias. Só que, eu vou fazer de forma diferente. Para ficar mais seguro ainda, eu vou gerar, tá? Eu vou gerar 20 setups, 20 setups. Não vou usar 33. Eu vou usar 20 setups testados de entre 2 a 5 anos de backtest, entre 2 a 5 anos. Você escolhe. Com limite de capital de 2.500 dólares. É isso. Eu faço assim. Se eu pegar mil dólares, eu vou depositar mil dólares na corretora, vou dividir esses mil pelos 3%, que equivale a 3 mil, porque na conta Centros vira 100 mil, e chego que eu teria condição de usar 33 estratégias. Mas eu não vou usar 33 estratégias, eu vou utilizar somente 20 estratégias, que já está de bom tamanho. E o principal, eu não vou limitar o meu limite de capital em 3%. Eu vou limitar em 2,5%, que equivale a 2.500 dólares na conta Centros no MetaTrain. Após ativar 20 estratégias, você estará utilizando 20 estratégias arriscando no máximo 50 mil dólares, que seria 50% do seu saldo. Você entendeu a jogada? Então, assim, isso que eu estou mostrando para vocês aqui hoje, foi basicamente o que nós fizemos no Multimoeda 7. E agora, coisa que nós não iríamos ensinar para ninguém, nós não iríamos ensinar essa matemática, mas nós estamos abrindo para vocês poderem gerar as suas próprias estratégias com o robô Scalp, porém de forma inteligente, de forma aonde você não arrisca todo o seu capital. Desta forma que eu estou mostrando para você aqui, você nunca vai quebrar sua conta, porque o seu limite a ser utilizado é no máximo 50% do seu capital. E o que eu vou fazer com o restante do capital? Nada. Você não vai fazer nada. Você vai ter mil dólares na sua conta, que equivale a 100 mil no MetaTrader, vai usar 50 mil dólares disponível no MetaTrader, e só. O restante do capital vai ficar quietinho lá, você não vai mexer, você não vai instalar outra estratégia. Você vai instalar 20 estratégias de 2.500 dólares cada uma, de limite de capital. Tá bom? Só isso. Então, essa parte da matemática que eu queria passar para vocês aqui, eu não sei se vocês entenderam, mas a lógica é proteger o seu capital. Então, se você observar bem, você automaticamente, antes de iniciar qualquer otimização, ativar qualquer setup, você precisa ter uma consciência muito boa, que você primeiro precisa estipular o capital que você vai utilizar em cada estratégia. Então, se você tem 100 mil dólares sempre, na sua conta MetaTrader 4, utilizando só 50% do capital, a matemática prova para você que você não vai quebrar a sua conta, você não vai acordar de manhã com a sua conta zerada. E você vai ter 20 estratégias sendo utilizadas simultaneamente com o limite de capital de 2.500 dólares. É isso. Vou lembrar uma coisa para vocês. Essa live aqui, ela é gravada, tá? Vocês vão poder assistir novamente, mas eu não quero que saia ninguém da aula. Eu estou olhando aqui, tem 45 pessoas nesse momento. E se eu ver que a aula esvaziou até terminar, eu vou postar essa aula só daqui uns 30 dias, tá? É muito importante, pessoal, antes de vocês ativar qualquer estratégia, porque hoje, enfim, hoje o que me preocupa é que nós aqui na empresa tentamos passar as melhores configurações para vocês. Só que, infelizmente, o mercado tem hora que não ajuda. Por mais que estamos com bons resultados em certas estratégias, pessoas começam a utilizar a estratégia em algum momento, outras não, e aquele momento, às vezes, não está sendo muito legal. E a pessoa, às vezes, fala assim, pô, mas esse robô aqui me deu um stop, esse robô aqui, eu tomei um stop no Multimoeda 7, nossa, Multimoeda V2, não sei o quê. Então, agora, pessoal, você seguindo essa matemática básica, simples, mas se você não fizer essas contas antes de começar, você está fardada a perder seu capital. Se você não seguir essa matemática risca que eu mostrei aqui, você vai perder seu capital. Porque o que você vai fazer se você não aplicar o que está aqui? Se você não aplicar o que está aqui, você vai pegar a sua conta, vai encher com 20, 30 estratégias, vai tacar o Multimoeda V2, ainda vai colocar o Multimoeda 7, e depois vai falar que quebrou a conta. Então, desta forma correta que eu estou mostrando para você aqui, você nunca vai quebrar a sua conta, porque, primeiro, você está limitando o seu gasto financeiro, em todas as estratégias, em 50% do seu capital. Tá bom? Agora vamos para a parte um pouco mais ilustrativa. Até ali você entendeu que a matemática, eu vou ilustrar para vocês de forma simples. O que seria tudo isso que eu falei? É simples, pessoal. Tudo isso que eu falei é simples. Eu vou usar a FBS de exemplo, que é uma boa corretora, eu gosto dela. No início da aula eu falei, usa qual que você quiser. As nossas aulas aqui é afim educacional para levar o melhor conhecimento, o melhor conteúdo a vocês. Mas vocês podem escolher o que quiser. Não dá para a gente forçar todo mundo a querer fazer um caminho. Mas eu vou usar a FBS. Então, eu peguei a FBS, abri uma conta MetaTrader 4 nela, uma conta MetaTrader 4, com um número fictivo aqui. Pessoal, isso aqui é um número fictivo. Então, eu tenho essa conta MetaTrader 4. Eu vou lá e deposito. Eu faço um depósito nessa conta MetaTrader 4. Faço um depósito de mil dólares, numa conta cents, e o saldo a ser mostrado no MetaTrader vai ser 100 mil dólares. Isso aí o pessoal já sabe. Eu sei que tem muita gente que às vezes fala, pô, Flávio, mas os lucros lá em centavos, não sei o quê. Não. Depois dessa parte teórica que eu estou mostrando aqui, nós vamos para o MetaTrader para eu mostrar. Eu deixei um backtest otimizado de 2018 até hoje, no ouro, por exemplo. Às vezes as pessoas acham que é impossível negociar ouro. Não, cara. É impossível você negociar ativos sem planejamento. Então, aqui você já está com o seu depósito na conta centavos em T4. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo, pessoal, é ativar as estratégias. É gerar os setups otimizados. Flávio, eu preciso gerar os 20 setups de uma só vez? Não. Começa de um em um. Você está com a sua conta com saldo lá, otimiza um ativo. Qual ativo? Qualquer ativo que você quiser. Eu não estou aqui para falar para você qual é o melhor ativo ou o pior ativo. Cada ativo tem suas partes boas e partes ruins. Não tem jeito. O ouro, por exemplo. O ouro eu gosto muito dele, mas ele é muito volátil. Então, você vai ter que ter uma otimização cuidadosa com ele. Mas é tranquilo, porque hoje, não sei se você sabe, mas nós fornecemos um setup base para você otimizar, para você não perder tempo. O que nós deixamos para você escolher é o resultado que a estratégia vai te oferecer. Então, supondo que você começou a otimizar, aí você vai lá e otimiza uma estratégia. Começou com essa estratégia? Ativa ela na conta. Ativou? Começou a rodar? Belezinha? Vai para a próxima. Pega o próximo ativo. Faz otimização também. Entendeu? Vai colocando de um em um. O que eu quero mostrar nessa visualização gráfica é que é de um em um que você começa. Você não precisa esperar ter os 20 ativos. Sabe por quê? Porque você já fez todo o planejamento financeiro. Você já tem o saldo definido. Você já sabe qual é o seu limite de capital em cada ativo. Você já sabe tudo. Você já sabe o seu stop total, caso tudo der errado, que é 50%. Então, você já está sabendo de tudo. Então, quando você tomar um stop lá, você não vai falar assim, nossa, tomei um stop. Não, não vai porque você sabe que você tomou um stop, porque você planejou isso. Então, já colocou duas? Vai lá, coloca mais uma. Conclui a terceira, parte para a quarta. É isso, pessoal. É de uma em uma que você vai ativando as estratégias na sua conta. E devagar, você vai compondo todas as suas estratégias. Entendeu? É dessa forma. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, acha que começou hoje, eu já tenho que pôr um robô para rodar e já tenho que ativar. O maior erro que as pessoas fazem, pessoal, o maior erro é o cara entrar nesse mercado sem conhecer nada sobre alavancagem, não conhece nada sobre swap, não conhece nada sobre o tipo de conta, não sabe nem o que é uma conta centis, tem gente, tem gente. Eu já recebi pergunta, pessoal, do cara que depositou 100 dólares na conta centis, aí lá no MetaTrader dele, ele dobrou aquele saldo de um dia para o outro e ele falou assim, Flávio, eu não estou conseguindo sacar o meu capital. Falei, mas qual capital? Porque ele depositou 100, 100 dólares vira 10 mil no MetaTrader. E ele conseguiu mirabolantemente dobrar esse capital em 2, 3 dias, eu não me lembro certinho, e ele achou, ele achou que ele ia sacar os 10 mil dólares. Falei, não, amigo, não é os 10 mil dólares. Pega isso e divide por 100, o seu dinheiro é 100 dólares. Eu ainda tive que escutar. Ele falou, só isso, eu achei que era tudo. Falei, cara, quem é que vai te dar dinheiro? Ninguém vai te dar dinheiro de gramas. Então, pessoal, vocês têm que conhecer sobre suar, têm que conhecer sobre alavancagem, tipo de conta. Então, isso é responsabilidade de vocês. Nós ainda ajudamos em passar. Enquanto isso, você está lá, gerando suas estratégias, ativando de uma em uma, até que você atinge todas as suas estratégias. Aí você fala, não, Flávio, mas aí só tem 15, Flávio. Eu acho que você está enganado. Ok, então vamos para as demais estratégias. Aí você compõe as suas 20 estratégias. Quando você compõe as suas 20 estratégias, com limite de capital de 2.500 dólares, tudo bonitinho, você pegou o lucro que você deseja ter. Também não adianta, pessoal. Não adianta você ir lá no examinador de estratégia, na parte de otimização, e crescer o olho no maior lucro. Não é isso, tá? A nossa ideia aqui é passar a melhor forma que você pode estar utilizando para obter bons resultados. Então, esse demonstrativo visual aqui está te mostrando. Você tem uma conta meta 34, você fez um depósito de um valor X. Aqui, nesta live, eu usei um valor de mil dólares. Você pode usar menos, pode usar mais, mas a matemática que eu mostrei desde o início, você tem que praticar. Para quê? Para que você possa ter segurança. Eu acho, na minha humilde opinião, que 3% é um valor suficiente para você gerar uma estratégia. E se você pega, depois dos 3% que você chegou no número de 33 lá, no meu caso de mil dólares, que é 100 mil, eu ainda quis ser mais seguro ainda e resolvi utilizar somente 20 estratégias, limitando melhor ainda em 2,5%, automaticamente eu estou dizendo assim, eu sou um cara bem seguro, sei o que eu estou fazendo. Se eu tomar um stop amanhã, eu não vou culpar ninguém. Eu sei que fui eu que gerei, eu sei a estratégia que estou usando. Aí, bom, você entendeu tudo o que eu falei. Agora vem o passo de gerar as estratégias. Muita gente, às vezes, patina. Quando eu falo patina, é que fica meses e meses e meses para chegar a uma certa otimização. Eu vou ser muito sincero para você. Eu vou ser muito sincero. Você pode gastar seis meses para fazer um excelente setup e ele tomar um stop na primeira semana que você colocar. E você também pode fazer um setup em duas, três horas e tomar também um stop daqui a uma, duas semanas. Como também você pode gastar duas, três horas e não tomar um stop tão cedo. Então, pessoal, vocês têm que fazer o que, no meu ver? No meu ver, depois que vocês acertarem essa parte referente a saldo, qual é o limite de capital que eu devo usar para cada ativo? Definiu isso. Vai para o MetaTrader e seleciona os ativos que você quer trabalhar. seleciona os ativos e começa a otimização. Quando você começa a otimização, se você usar um setup base nosso, que hoje a gente tem setup base para o Scalping Basic e temos setup base para o Robo Scalping. Eu vou falar para vocês o seguinte, isso que eu mostrei para vocês aqui agora, você faz com qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. E não precisa inventar moda. Não precisa inventar moda. Você simplesmente vai selecionar o período entre dois a cinco anos. Vai selecionar o ativo e vai carregar o setup base e rodar. É o que eu vou mostrar agora na sequência para vocês. Deixa eu compartilhar aqui agora, pessoal, uma outra tela para a gente dar sequência no andamento. Bom, já estamos aqui no MetaTrader. Esse MetaTrader aqui, eu vou falar para vocês o seguinte, eu deixei ele rodando uma otimização para que eu possa mostrar para vocês os resultados. E eu utilizei, eu fiz questão de utilizar, pessoal, fiz questão de utilizar o Scalping Basic. Por quê? Porque eu já falei nas outras lives e reforço. Um setup gerado de pelo menos dois, três, quatro anos no Scalping Basic, utilizando um limite capital em torno de 2.500 dólares, você vai conseguir um drawdown baixo e uma rentabilidade legal. Então, se você fizer isso, você já vai saber que você consegue, por exemplo, rodar o ouro. Você consegue rodar, sim, o ouro para um período. O que você não consegue rodar é quando você cresce o olho no lucro. Tá bom? Eu vou parar o teste aqui agora. Ok? Porque eu deixei ele rodando para mostrar para vocês. Se eu vier aqui nos resultados otimizados e ordenar do menor rebaixamento para o maior, veja só, pessoal. Presta atenção aqui, que é muito importante. Eu fiz um teste, olha aqui. Eu fiz um teste de 2018 até a data atual. Isso é importante. no ativo ouro. Para quê? Porque o objetivo é mostrar para vocês que vocês podem, sim, incluir o ouro de forma conservadora entre os seus setups. Beleza? Então, vamos lá. Se eu clicar aqui em resultados otimizados, ordenado menor rebaixamento, eu tenho aqui um lucro. Qual foi os parâmetros que eu utilizei na questão de valor? Se eu vier aqui em configurações, pessoal, eu fiz um teste aqui no Scalping Basic utilizando um saldo de 2.500 dólares, igual eu falei. Igualzinho eu falei, 2.500 dólares. E a única coisa que eu fiz aqui a mais no setup base foi limitar o limite de capital. Porque isso é importante. essa parte aqui você precisa deixar ativa. Você não pode jamais ativar. Você não pode ativar 10, 20 estratégias se você não tiver com o seu limite de capital ativo. inclusive aqui eu come tanta coisa para fazer aqui eu até errei no meu limite de capital aqui. Mas isso aqui não é um problema não porque aqui eu coloquei 2.500. Então se aqui eu colocar 2.500 vai dar na mesma. Mas vocês aí, pessoal, tem que deixar 2.500. Tá bom? 2.500. Aqui eu deixei 2.500 então você vai deixar o seu limite também em 2.500. Pra quê? Pra que você garanta que no final desse teste aqui otimizado quando você selecionar o robô pra rodar aqui no modo visual ele vai te dar o resultado que você esperava. Tá bom? Ele tem que te gerar o resultado que você esperava. Deixa eu ver se tá rodando aqui. Ah, tá rodando. Então é dessa forma. Vou parar o teste aqui só pra gente continuar aqui falando. Chegou nos números matemáticos que é saldo de conta dividido pela fatia que é o percentual que você vai estipular pra cada estratégia você vai chegar num número. E em cima daquele número você reduz mais ainda. Eu optei em gastar no máximo 50% do capital. Tá? Pra não ser surpreendido. Quando você trabalha com pelo menos 20 estratégias você até pode tomar stop stop em uma duas três. Mas a maioria você não vai tomar stop. Tá? E quando você tomar stop vão ser stop em momentos diferentes. Então a chance de você falar assim tomei um stop em tudo é praticamente quase zero. A gente não fala zero porque a gente não pode mas eu falo que você tem 99,9% de chance de nunca tomar stop junto em tudo. Tá? Você vai tomar em um dois ativos depois toma em outro mas nunca em tudo. Então limitando em 50% do seu capital tá? Você tá mais seguro ainda. Por quê? Porque você tá entrando no mercado de renda variável no mercado de risco porém de forma controlada. Você foi inteligente você fez as contas antes e depois que você estipulou o que que você tá sujeito a perder porque o importante é isso. O importante é você antes de entrar no jogo você determinar qual é o capital que você vai estipular pra cada estratégia. Então depois que você estipulou o capital pra cada estratégia aí sim você vai gerar os setups. E isso que eu mostrei pra vocês até agora é o que nós fizemos no Multimoeda 7 não com os valores exatamente igual mas é essa matemática tá porque no Multimoeda 7 por ter os graus de risco eu tive que abrir uma exceção e usar um pouquinho a margem né usar um pouquinho não é porque tem cliente que quer ser um pouco mais conservador o outro quer ser mais arrojado então a gente criou o grau de risco só que você aí você pode pegar o robô Scalp se você quiser e gerar as suas próprias estratégias do jeito que você quiser se você acha que o Multimoeda 7 por exemplo ah eu não sei como é que é o stop do Multimoeda 7 lá no FAC tem escrito mas se mesmo assim você quiser ter as suas estratégias é simplesmente seguindo esse espaço e a parte da otimização pessoal nada mais é do que isso aqui depois que você tem um resultado o meu conselho pra você é o seguinte em cima do saldo que você depositou aqui por exemplo um saldo de 2.500 dólares aqui 2.500 dólares o que que estaria bom de lucro pra você considerando que nós testamos de 2018 até hoje que seria 3 anos praticamente vamos calcular quase 3 anos então se você começou você começou com 2.500 o quanto satisfeito você estaria com o lucro em cima desse capital chegou nesse número aí sim aí você vai vir aqui e vai falar olha Flávio com base nos 2.500 que eu comecei coincidentemente esses 4.100 aqui já está excelente já está excelente primeiro pelo drawdown baixo de 9.6 mas já está excelente mas se não tiver se nesse caso aqui não tivesse tão legal assim você deveria procurar ainda o menor rebaixamento que nesse caso aqui não teve tá vendo o menor rebaixamento aqui foi justamente esse 9.61 mas então diante desse resultado que me mostrou que eu escolheria esse agora você também claro cada pessoa é uma você precisa lembrar que você pode escolher qualquer resultado que você quiser mas tudo existe risco repare nessa coluna aqui que isso aqui é de extrema importância olha aqui nesse primeiro teste aqui você tomou um rebaixamento um rebaixamento máximo de 534 dólares então você utilizou 2.500 dólares utilizando a média de apoio tudo bonitinho tá vendo tem a média de apoio aqui e você e você conseguiu um drawdown máximo de 9.6 com rebaixamento em valor de 534 então se você for pensar bem você tem que ser inteligente de pegar algo que não extrapole aquilo que você estava pensando neste caso aqui o resultado coincidiu bem mas se você por exemplo fala não Flávio eu gostei foi desse aqui esse eu gostei dá uma olhada na coluna aqui o valor ele ficou em 29.6% .96 mas olha o valor para você ver o valor ficou em 7.170 eu não acho legal um rebaixamento deste valor eu eu optaria em pegar algo com valor de rebaixamento menor do que o saldo inicial que eu comecei então neste caso aqui se eu tivesse um resultado em valor que aqui foi coincidentemente tá pessoal aqui foi 4.000 e pouco vamos pegar pelo menor rebaixamento de novo aqui peraí outra peraí aqui deixa eu voltar lá para cima aqui esse 4.165 de lucro fazendo 216 operações com drawdown de 9.6% ele tá excelente para uma estratégia principalmente porque o valor de rebaixamento foi baixo então um conselho para vocês pessoal se você aqui estipulou 2.500 dólares como limite está vendo está vendo você colocou um valor aqui colocou esse valor aqui você veio aqui no examinador nos parâmetros definiu o limite de capital aqui pessoal você veio aqui definiu o limite de capital em 2.500 também está vendo aqui você definiu em 2.500 uma vez que você fez isso não venha não venha aqui nos resultados e busque valores de rebaixamento maior do que o salto que você começou aqui um exemplo daqui para baixo você não pega nunca pegaria presta atenção 3.600 e pouco para que você vai pegar um rebaixamento de 3.600 e pouco só porque o lucro foi 37.850 ótimo lucro mas estamos falando um ativo tipo ouro ou qualquer outro ativo então esse cuidado você precisa ter porque o que eu vejo são as pessoas às vezes falando que não ganham dinheiro falando que está difícil mas cara elas não escutam as dicas básicas que a gente está falando entendeu então assim segue esse vídeo novamente tá amanhã ou deixa eu ver tem muita gente então provavelmente amanhã eu posto ele então assim esse vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir novamente para que você faça essa conta matemática desde o início eu não vou repetir aqui de novo desde o início então fica cansativo mas assista novamente porque é muito interessante antes de sair entrando para o jogo defina defina sua perda máxima defina tudo para que na hora que o stop acontecer aquilo não seja algo estranho para você porque a pior coisa que tem é a pessoa que pega uma estratégia pronta põe no gráfico não quer aprender o que nada não quer saber de nada e quando toma um stop fica perguntando por que que tomou um stop ainda bem tomar um stop porque se não toma um stop no limite capital você quebra sua conta então essa parte que eu passei aqui hoje para vocês é de extrema importância lembrando pessoal lembrando no finalzinho do slide eu fiz uma demonstração ali visual cada estratégia que você vai colocando você deve pessoal presta atenção você deve otimizar você deve otimizar para isso se alguém quiser utilizar o scalping basic o último vídeo do 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 ouro tem um setup base eu vou deixar o mesmo setup base no vídeo dessa live que basta você carregar esse setup base tá você quando vai carregar um setup você clica em reset clica em carregar e você vai carregar um setup base você vai clicar nesse setup e abrir o que é que esse setup tem esse setup pessoal ele já vem com os campos marcados tá vendo campos a otimizar isso eu tô falando pra quem não quer ficar em dúvida na hora de marcar quais parâmetros otimizar pra quem já tem experiência utiliza o que você quiser tá usa o que você quiser se você quiser otimizar volume se você quiser utilizar fica à vontade mas pras pessoas que ainda não tem tanta tanto conhecimento a ideia do setup base é facilitar pra você o que realmente você precisa tá otimizando pra que você não perca tempo pra que você já consiga otimizar e selecionar os resultados ali de acordo com o que nós mostramos aqui hoje isso tem que ser feito ativo por ativo é demorado sim demora porque nada na vida é fácil não existe nenhum robô pronto no mercado que você simplesmente arrasta pro gráfico e acha que tá pronto não existe tá então os nossos robôs você pode automatizar da forma que quiser não quer utilizar o Scalping Basic utilize o Scalping o Scalping você pode gerar setups otimizados com cruzamento de média padrões harmônicos com vários outros indicadores fica a critério seu o que eu tô mostrando aqui hoje é antes de otimizar pense bem selecione o saldo determine o limite de capital e coloque em prática as otimizações tá bom o robô a ser utilizado se é o Scalping Basic ou o robô Scalping vai depender de você mas os passos são esses tá bom pessoal é dessa forma que eu faço e a minha diferença é é que eu sou bem resumido eu não fico enrolando né eu com base no setup básico que eu tenho que vocês também poderão ter eu gero estratégias simples e que funcionam de forma bem eficiente o grande detalhe é a matemática antes de gerar os setups tá que é o que determina o máximo que você pode perder caso tudo dê errado tá bom e é isso Marques que eu queria falar espero que tenha ajudado as pessoas nessa aula tá bom tô de boa Flávio vamos pra algumas perguntas então o Hilário tá perguntando acho que é assim que fala o nome dele se tiver 500 dólares é só usar menos estratégias no caso o máximo 8 ou 10 é isso como é que é Marques repete pra mim por favor se ele tiver 500 dólares é só usar menos estratégias no caso ou no máximo 8 ou 10 é isso cara é o seguinte tá o que ele tem que fazer primeiro é uma matemática simples e básica tá eu peguei 100 eu peguei mil dólares que vira 100 mil e dividi por 3% que seria os 3 mil então eu vou fazer o que eu vou pegar 500 que vira 50 mil ok 50 mil na conta centros e vou fazer a mesma divisão com base nos 3% que seria 3 mil se eu pegar 50 mil e dividir por 3 mil eu vou chegar num número de 16 estratégias tá bom eu vou chegar a 16 estratégias eu vou ativar 16 estratégias com 500 dólares não não vou o que eu posso fazer com 500 dólares tem duas opções é fazer a mesma conta que eu fiz com 2.500 dólares que seria vamos pegar 16 estratégias vezes 2.500 tá peraí calma 50 mil dividido por 3 mil ok dividido ok vezes dividido por 3 mil cheguei em 16 estratégias se eu pegar essas 16 estratégias vezes 2.500 eu teria um 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 capital x então o que você vai fazer pessoal vamos fazer o seguinte com 500 dólares você além de diminuir o número de estratégias tá além de diminuir o número de estratégias você deve diminuir o capital a ser utilizado tá bom por quê porque vamos fazer o seguinte 50 mil dólares vezes 3% 3% de 50 mil dólares é 1.500 ok então o primeiro passo você determina isso 3% dos seus 50 mil que é os 500 dólares é 1.500 em cima dos 1.500 dólares aí sim você vai saber quantas estratégias você poderia ter então assim eu recomendo você com 1.500 dólares que seria assim um valor assim no mínimo 1.000 eu acho que cada estratégia você tem que testar no mínimo com 1.000 mas usa 1.500 e coloca por exemplo 10 estratégias com saldo de 1.500 por exemplo tá vamos ver quanto dá aqui deixa eu ver um negócio aqui rapidinho 25 mil dividido com 1.500 ó você pode ativar você pode ativar até 20 tá você pode sim ativar 20 estratégias porém um limite de capital de 1.500 no máximo tá aí você usaria no máximo nem metade do seu capital é dessa forma tá bom show de bola vamos lá o Flávio só lembrando que que pode ser que o pessoal perguntou antes de você já ter explicado tá tá bom Rodrigo pergunta para o fim da aula é mais interessante fazer duas estratégias uma de compra e uma de venda para o mesmo par ao invés de criar uma mesma para compra para comprar e vender deixa eu responder o Rodrigo isso vai depender do ativo tem ativo que se você não vai conseguir fazer compra e venda porque sempre vai quebrar tá então é melhor você fazer por exemplo uma de compra e uma de venda diferente distância de atração fator martingale de maneiras diferentes alguns ativos vão aceitar tá bom eu na minha humilde experiência pessoal seria mais viável para você no próprio examinador tá você já otimizar aqui ó neste caso aqui ó deixa eu ver se já está otimizando aqui aqui ó tá vendo ó esse setup base ele já vai te falar se um certo ativo vai dar certo negociar os dois compra e venda ou só compra ou só venda e procura usar um ativo só para que que você vai ficar colocando duas estratégias no mesmo ativo né eu acho que não precisa a diversificação é o que diversificativos tá um de cada eu acho que é ótimo show de bola Gustavo eu penso que muitos não tem tempo e habilidades para ficar fazendo setups e estratégias muitos nem querem fazer existe obrigação em ter que fazer setups muitos robôs por aí já tem estratégias prontas a FX tem o tem o multimorda 7 e o scalping 7 deveria ter mais sets prontos para quem não quer fazer setups deixa eu responder que eu vou posso falar claro posso falar eu entendo a eu que ele está falando mas eu não concordo porque eu acho assim eu acho que quem conhece a FX Trade quem chegou na EA FX Trade deve ter visto a nossa transparência a forma de trabalhar e contudo deve ter assistido muitos vídeos meus ensinando tá ensinando as pessoas a gerar setup e então pessoal é nós já experimentamos no passado a fornecer setups o Max fazia o Erro chegou a fornecer não funciona não existe essa não existe essa de fornecer estratégia pronta e uma coisa que eu falo para a pessoa que formulou essa pergunta é o seguinte não pense assim desse mercado não pense que tem robôs prontos por aí eu te dou o direito de você ficar à vontade se amanhã você quiser procurar outros robôs pode procurar mas eu garanto eu garanto que a nossa transparência a forma que nós mostramos como fazer é muito simples e prática agora se você não pode tirar um tempinho seu para gerir o seu dinheiro porque o dinheiro é seu não é meu eu não posso simplesmente pegar uma estratégia e te entregar na mão para você sentar no sofá e assistir o jogo do Flamengo eu acho que você tem que ter o comprometimento de gerar suas estratégias o Multimoeda 7 realmente nós tiramos um tempo otimizamos eles porém o que acontece com o Multimoeda 7 quando a pessoa toma um stop nossa ela vai lá no grupo e fala tomei um stop porque que isso aconteceu porque a pessoa nem teve a coragem de ir lá no FAC ler como que é os pontos de stop então assim nós não vamos mudar isso nós não vamos fornecer setups prontos eu vou gastar o meu tempo em ensinar quem quer aprender estou à disposição aqui toda live tentando mostrar estou gravando vídeo toda semana mas infelizmente não vamos entregar setup pronta de bandeja não adianta 90% das pessoas que pegaram nossos setups prontos colocaram em contas erradas colocaram em ativos errados perderam dinheiro e foram falar no YouTube foram falar em grupo o robô quebrou o dinheiro dele perdeu o dinheiro dele então nós não vamos fazer isso nós vamos ensinar todos vocês a chegar em bons resultados tá bom? beleza Pedro excelente valeu Flávio pelas orientações o Alan Nogueira está perguntando qual é a diferença prática entre o Scalping Basic e o Scalping o Scalping o Scalping Basic pessoal ele é ele é o Scalping tá é o mesmo código fonte tem a única diferença do Scalping Basic é que ele vem com menos parâmetros pra que ele vem com menos parâmetros? pensando na pessoa que está começando pensa que você está entrando nesse mercado você já conhece Forex legal mas você está entrando nessa vida de robôs e você quer algo que não seja tão complexo tá por quê? porque o Scalping mesmo o robô Scalping o VU ele é bem complexo por que que ele é complexo? porque a gente vive num mercado que muda todo dia então ele tem o robô Scalping ele é muito complexo no sentido de você entender tudo que funciona chegar nos melhores parâmetros e tudo mais já o último já o robô Scalping Basic ele é uma versão enxuta tá mas ele é uma versão enxuta que combinado com os filtros média de apoio filtro RSI filtro de notícia você consegue bons resultados com esse robô de forma mais simples enquanto você estiver aprendendo com ele tá enquanto você estiver trabalhando com o Scalping Base você pode estar aprendendo com o robô Scalping mesmo tá bom e uma coisa que eu vou falar pra vocês se vocês pegarem os setups base que nós já fornecemos até hoje vocês vão conseguir chegar em setups tranquilamente basta determinar ali de 2 a 5 anos de backtest você vai ver eu sei que tem muitos robôs no mercado que os caras ficam ali ah meu robô passa em 10 anos de backtest cara se quiser gerar um setup de 10 anos em backtest aqui no Scalping gera também gera normal mas nós não vendemos robô por backtest então pra que a pessoa possa usar de forma mais simples nós criamos a versão basic do Scalping que vai tudo junto tá junto do pacote do robô Scalping pra você ter mais facilidade ele tem menos parâmetros tá vendo ele tem os principais parâmetros por exemplo o robô Scalping tem 1600 e poucos parâmetros esse aqui por exemplo ele vai ter no máximo uns 300 parâmetros tá de forma mais enxuta pra você show vamos lá ok aqui já foi Flávio o Bruno Stanley Flávio sou novo aqui adquiri o robô no início desse mês como faço para começar a utilizar o robô Bruno uma pergunta você já está até com a mão levantada aí melhor pode abrir pode abrir seu microfone e perguntar tá tá me ouvindo Bruno se tiver tô tô ouvindo boa noite deixa eu te fazer um é claro você está no grupo do Telegram sim estou no grupo do Telegram me procura ou procura o Max nesse assunto e você pode falar o assunto que você iria falar perguntar tá certo o Max ou você aí eu procuro lá isso tá bom pode falar que eu te ajudo o Bruno você queria falar outra coisa ou era só isso mesmo não não só isso mesmo porque eu adquiri o robô amigo meu já teve tem na realidade esse robô já utilizou teve sucesso justamente aprendendo o trade e aplicando essa estratégia com esse robô aí eu interessei e comprei adquiri esse robô e justamente porque eu estou estudando trade e quero um robô para poder aplicar minhas estratégias também entender um pouco mais sobre estratégia de padrões harmônicos perfeito show de bola então pode nos procurar tá bom ok o Mirto fez a colocação aqui mas eu não vou ler não Reinaldo Pereira quando vale a pena eu aumentar o lote inicial já que sempre ele é 0.01 então pessoal muito cuidado com o lote inicial tá tudo vai depender do saldo que você tem na conta do limite de capital que você quer utilizar quando se fala em lote inicial as pessoas estão entendendo errado quando vão para a conta centros tá tem muita gente indo para a conta centros e chegando aqui no lote inicial colocando 2.0 colocando 10.0 então pessoal tá tudo errado isso tá o tamanho do lote de 0.04 que nós deixamos de full no robô é justamente com a ideia para você usar as diversificações porque a gente sabe que se você entrar pesado nesse mercado principalmente para a gente que trabalha fazendo preço médio chega uma hora a conta não dá conta não adianta então o correto pessoal é não apertar no lote inicial a melhor forma de se manter vivo nesse mercado tá é aplicando o que eu mostrei aqui hoje e não dando ênfase para tamanho de lote o que você tem que pensar no final da sua otimização é quanto de capital eu disponibilizei no início do teste e quanto de lucro que eu vou ter no final aí você vai escolher o lucro que você esperava ah você começou com 2.500 dólares você acha que para você para ser feliz tem que ser 67 mil dólares então você vai vir aqui testar esse setup e utilizar ele qual é o lote que ele usa aí sim aí você vai dar dois cliques aqui e vai dar uma olhada para ver se ele otimizou um lote grande você vê que o lote ele nem mexeu porque o lote eu não cheguei a mudar ele entendeu então você quer ver se você entendeu você vai ver que nem precisa de lote inicial alto para se chegar em boa rentabilidade então toma cuidado com esse negócio de lote inicial tá bom o otimizador para resumir essa parte o otimizador vai te mostrar o melhor lote inicial a ser utilizado naquele ativo com aquele saldo testado tá bom perfeito vamos lá se o Flávio configurou 2.500 dólares para 2.500 para otimização por que apareceu resultados com rebaixamento acima de 2.500 o certo não seria aparecer somente aparecer resultados com rebaixamento inferior aos 2.500 posso responder Marcos claro deve é porque é normal pessoal tudo depende do momento do momento que aconteceu o rebaixamento tá por exemplo esse aqui o rebaixamento maior foi 500 e pouco mas veja que tem rebaixamento aqui de 7.000 por exemplo quando esse rebaixamento aqui aconteceu a sua conta já estava com muito mais de 7.000 e por que que ele fez isso porque aqui presta atenção aqui no limite de capital presta atenção aqui cadê nesse setup base que eu limpei eu limpei ele e eu carrego de novo vamos carregar aqui para vocês verem aqui quando eu carrego o setup base observa que eu utilizo 25% do meu lucro para somar no meu capital para dar um pouquinho mais de margem mesmo que eu não estou mesmo que eu não estou utilizando lote dinâmico eu sempre penso o seguinte se eu estou ganhando dinheiro hoje estou com limite de capital ativo então eu posso às vezes dar um pouquinho de margem não vou dar todo o meu lucro mas eu vou dar 25% do meu lucro a mais para juntar com a minha margem no meu limite de capital para poder por exemplo dar mais chance para o mercado trabalhar entendeu então por isso que teve momentos que realmente o valor aqui foi acima de 2.500 tá e o lucro foi de 51 mil e pouco porém o rebaixamento de 32% então isso aqui é totalmente possível de acontecer não estranhe isso é normal é normal isso acontecer só que você tem que ser inteligente de não pegar esses com valor alto procurar algo mais dentro da sua realidade tá pra quê pra que você deixe o conjunto de estratégias trabalhando a fim de gerar sua rentabilidade cara o que eu posso falar pra vocês aqui hoje só pra completar essa parte o que vai te dar consistência no mercado de forex que é um mercado especulativo que nós né nós estamos aqui especulando nesse mercado é justamente os cuidados ao selecionar o setup buscando menor prejuízo do que buscar maior lucro então assim vamos focar em menor prejuízo sempre olhando o resultado final dos 20 setups a se utilizar é isso que vai te dar consistência se você olhar diferente disso beleza você tá livre pra fazer o que quiser você pode vir aqui escolher qualquer setup que você quiser mas esteja ciente que quando você tomar um stop o seu stop vai ser compatível com aquele lucro que você buscava tá bom então se você tiver essa consciência tudo bem mas o cuidado é procure sempre o menor prejuízo e claro acerte um lucro que esteja bom pra você né mas também não cresça o olho não adianta começar com 2.500 e achar que no final de 3 não vai estar com 50 mil não precisa disso tá a chance de isso acontecer é pequena então procure algo mais dentro da realidade perfeito o Reinaldo tá perguntando qual a diferença em deixar o robô só comprar ou vender qual a diferença só comprar ou comprar e vender é isso aqui pessoal ó né o robô scalp tanto o scalp base como o scalp em full né que é o normal você tem ele vem por default ativo né se você resetar a configuração aqui ele vem ativo comprando e vendendo tanto que se eu mandar aqui deixa eu só carregar um setup aqui pra eu pegar o e-mail pra você ver tá só pra você entender agora eu vou resetar ele quando eu reseto ele se eu coloco ele pra trabalhar ele tá no modo padrão tá ele tá no modo padrão então eu vou vir aqui e falar executa pra mim e vamos ver o que vai acontecer ele vai executar aqui observa que ele trabalha compra e venda tá ele tá trabalhando compra e venda hora ele tá comprando hora ele tá vendendo e aí ele vai levar na vida beleza isso aqui é o padrão quando você vem aqui e desabilita ó você vem nessa configuração aqui e desabilita por exemplo a venda ele vai só operar compra então ele passa a operar somente compra tá vendo ele só opera compra e ele vai levando a vida somente comprando claro que você precisa ter uma estratégia ou respeitando uma melhora de apoio ou qualquer coisa tá e se você vier aqui e desmarcar aqui ó de vez de só comprar eu quero só vender então eu venho aqui e deixo só venda tá vendo tá verdadeiro aqui ó céu venda ele vai só vender então isso aí ó tá vendo tá só vendendo isso aqui até é bom tá quando você coloca pra fazer otimização no examinador porque o examinador vai te mostrar se aquele ativo dá pra operar compra e venda ou dá pra operar só compra ou só venda então você coloca na otimização que o otimizador vai te mostrar a melhor configuração pra isso então isso é que é o controle que o robô faz pra comprar e vender tá assim pra habilitar compra e venda perfeito o Agnaldo está perguntando qual é a diferença do Multimoeda 7 e do Multimoeda V2 não dá nem pra falar aqui agora mas é muita coisa o Multimoeda 7 ele é um robô que vem pronto ele é um robô que vem com 26 estratégias distintas cada estratégia testadas em 5 anos pronto pra você não fazer nada é um robô que você só arrasta pro gráfico e já tá pronto tá o exemplo disso deixa eu ver se é ele que tá aqui não, não é esse aqui já é o V2 o Multimoeda 7 por exemplo aqui ó vou abrir um gráfico aqui pra você ver tá supondo que eu tenho um gráfico do Euro USD cara aqui ó Euro USD aqui ó janela do gráfico ok eu pego aqui o robô Multimoeda 7 e arrasto ele pro gráfico quando você arrasta ele pro gráfico o Multimoeda 7 você não tem que fazer nada você só vem aqui coloca o seu e-mail o máximo o máximo que você quiser é mudar o grau de risco que eu aconselho no máximo o grau 5 e dá ok só isso esse é o Multimoeda 7 você não precisa fazer nada ele já vai trabalhar sozinho tá bom em contrapartida o Multimoedas V2 ele é um robô parametrizável ele é um robô que negocia 26 ativos tá ou 27 se eu não me engano porém ele vem com inúmeras configurações aqui tá que já se torna um robô bem mais a risco quando a gente fala um robô mais a risco é que ele ele é um robô que ele pode sim te gerar uma boa lucratividade mas ele ele é um robô que requer um monitoramento da sua parte você precisa monitorar ele ele é um robô que você precisa calibrar saldo inicial tamanho de lote inicial entendeu você precisa ajustar esses detalhes e sempre tá de olho porque ele traz bastante lucro tá em prova disso até te mostra aqui por exemplo o MQL aqui pra você ver que lucro ele traz deixa eu ver como é que tá aqui peraí só um minutinho aqui ó vou compartilhar uma tela só pra você ver aqui rapidinho tá só pra você dar uma olhada aqui ó estão vendo tá vendo aí Marcos sim ele é um robô que traz uma lucratividade tá em pouco tempo se você observar aqui ó é um MQL que tá um, dois, seis meses tá traz uma lucratividade muito alta mas você tem que saber o que você tá fazendo tá aqui é uma conta que eu depositei quatro mil e pouco já saquei dois e pouco mas ele teve um lucro de sete mil e pouco mas tem que saber mexer não é só jogar no gráfico e achar que vai chover dinheiro tá ele é mais arisco essa é a diferença dos dois tá bom perfeito vamos lá ok Flávio fiz um backtest de três anos e passou quando fiz anual quebra mensal quebra sabe me explicar sim aparecido é porque dependendo do mês que você fez foi justamente um mês que pegou um rebaixamento alto então por exemplo se você começou no ano de 2015 que 2015 ele lucrou muito 2016 lucrou muito em 2017 ele teve um rebaixamento tá maior do que o seu capital inicial entende então se você coloca naquele ano ele certamente quebraria então é sempre também importante você dar uma olhada no rebaixamento dele no máximo de rebaixamento deixa eu dar uma o Marco dá uma dica pra ele que é o seguinte aqui ó quando você for vou dar uma dica legal pra vocês o seguinte quando vocês forem utilizar sempre lembre de deixar aqui então pra você minimizar esse tipo de problema tá quando você for otimizar vem no limite de capital e utiliza o limite de capital seguinte ó ativa ele limite de capital em percentual falso somar limite de capital deixa falso tá vendo senão vai somar lucro limite de capital e estipula o valor você pega o seu limite de capital aqui por exemplo coloca mil dólares e pronto o seu limite durante todo o teste vai ser mil quando você tomar um stop vai ser mil você não vai tomar um stop de sete mil porque o robô ele vai te acudir antes tá de você quebrar a conta então se você determina um valor fixo aqui igual aqui mil dois mil sem somar lucro sem nada quando ele bater no seu limite de capital é porque ele teria que bater mesmo no seu limite de capital e pronto isso aqui já vai amenizar esse problema na hora que você faz o backtest tá bom só isso que eu queria pode terminar Marcos perfeito deixa eu ver aqui o Reinaldo está perguntando a FX Trade a gente tem projetos para outros tipos de robôs Reinaldo sim nós estamos finalizando acho que o Flávio até pode falar melhor do que eu o MT5 para o começo do ano que vem já é um projeto eu já coloquei ele aqui em uso né eu até coloquei deixa eu abrir aqui um MQL dele ele é um robô novo tá eu nem ia falar dele mas eu vou mostrar aqui só a tela do MQL porque a gente em janeiro ou fevereiro ele vai estar disponível então ele é um robô que começou ontem eu estou fazendo um teste em conta real na ActiveTrades operando mini dólar tá mini dólar é o que você opera na Bovespa aqui então eu estou utilizando ele tá tá muito recente ainda mas até lá para fevereiro já dá para dar uma melhor posição e o próximo passo agora já é também ver os resultados que ele vai ter na própria XP né eu vou colocar um capital na XP para a gente estar fazendo teste também em conta real de forma mais profissional para realmente assim quando a gente liberar um robô para MT5 está realmente funcionando e atendendo a expectativa tá bom ok deixa eu ver aqui acho que passou o Tony está perguntando tem algum setup base para o Scalping o Scalping Basic tem o Tony depois dá uma olhadinha no nosso canal da FX Trade lá nós temos algumas aulas algumas lives que fala sobre o Scalping Basic tá e lá também tem o setup né Flávio tem eu vou mostrar aqui para você aqui ó só um minutinho que eu vou compartilhar a tela quando você entra no nosso canal deixa eu compartilhar a tela aqui quando você entra no YouTube você vai ver EAFX Trade tá você no próprio site nós temos também um canal mas você entra lá digita EAFX Trade no YouTube você vai ser direcionado para o nosso canal você entra no nosso canal esse último vídeo aqui ó otimizando o Chal o SD no Scalping Basic ele usa um setup base tá ele usa um setup base que você pode utilizar ele em qualquer ativo tá bom basta você aplicar o que eu mostrei nessa live aqui hoje tá que é determinar o saldo inicial determinar quantos de valor você vai usar para cada estratégia feito isso você carrega o setup base ajusta tá é muito importante você ajustar o seu limite de capital que é o que eu vou mostrar aqui agora de novo tá que é aqui ó essa proteção nível zero aqui você ajusta ela para o limite que você quer utilizar e pronto otimizou manda otimizar e pronto lembrando para mexer no limite capital antes de tudo ó o passo para a otimização é essa clica em propriedades do expert clica em resetar clica em carregar aí você vai pegar esse setup base aqui para todos os ativos que esse setup é o mesmo que tá no vídeo que tá no YouTube mas amanhã na hora que eu subir esse vídeo no YouTube eu vou pôr esse setup base lá também novamente clica em cima dele clica em abrir abriu o setup base você não muda nada por enquanto rola para baixo aqui tá procura o bloco de limite de capital deixa eu ver onde tá achei o limite de capital ajusta somente o que você precisa você vai querer somar lucro no seu limite se sim deixa quieto e não muda nada se não coloca falso ok qual é o valor que você vai usar de limite de capital mil dólares dois mil dólares definiu o que você vai usar pronto feito isso clica em ok clica em otimização desmarca o modo visual verifica se o período que você quer testar já está selecionado pelo menos 2, 3, 4, 5 anos coloca o time frame que você quiser não adianta para de querer ficar utilizando em M15 para 2, 3, 4, 5 anos para quem quer setup de 3, 4, 5 anos vai para H1 não adianta você ficar inventando moda vai para H1 coloca o spread de 45 porque para o ativo ouro por exemplo ele está 45 e para as moedas eu gosto de colocar 35 pares de moedas eu coloco 35 e para o ouro eu coloco 45 feito isso clica em iniciar pronto aí aqui agora você tem que deixar o teste rolar você não vai fazer nada só verifica que ele está gerando os testes daqui a pouquinho ele vai começar a mostrar resultados demora um pouco feito isso ah lembrando deixa eu parar o teste aqui só para você recapitular coloque o seu e-mail aqui o seu e-mail não esqueça disso então para tirar dúvida eu estou repetindo isso aqui Marcos que é importante que eles verem carrega o setup base preenche o seu e-mail altere o limite capital para o limite que você quer você vai mudar aqui para 2000 por exemplo mude quer desabilitar ou somar lucro ou não fica a critério seu clicou em ok antes de otimizar clica no visual e manda fazer um teste só para ver se o setup está rodando vamos ver está abrindo ordem belezinha ok então significa que o setup está funcionando perfeito para o teste desmarca o visual clique em otimização e inicia só isso tá bom beleza acho que a última pergunta nós temos é meio complicado de responder desse jeito Reinaldo aproveitando qual a diferença do MT4 e MT5 é versão MT5 é uma versão mais nova é uma atualização do MT4 basicamente é essa bom deixa eu só fazer uma pergunta pessoal antes da gente encerrar pessoal alguém tem alguma dúvida que queira eu acho que já está bom né Marcos show então tá bom pessoal tá ótimo nós já dois minutos pessoal então quero agradecer a presença de todo mundo espero que que essa live agregou conhecimento para vocês quero agradecer ao Flávio ao Max que esteve com a gente quero agradecer a todo mundo aí tá bom obrigado uma ótima noite e abraço valeu obrigado Marcos por estar com a gente aí obrigado Max obrigado a todos que assistiram a nossa live tá bom eu fico muito agradecido por isso e qualquer dúvida assista ela novamente tá porque isso aqui vai dar uma ajuda muito grande para vocês do início pode parecer um pouco complexo mas vocês vão ver que no final vai ser muito bom vocês vão colher bastante frutos tá bom e nos vemos na próxima aula até mais pessoal tchau 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 Obrigado.